André na frente, bateu, a bola cruzou a pequena área, puxa o chute do Pará, a tentativa do vizinho, Fernando Pras de novo. E aí aquele lance para o José Roberto Reit analisar. O jogador do Vasco toca na bola, o Fernando Pras segura com a mão. Veja aí. Na minha opinião, teria que ser punido. E agora está caído o jogador do Santos na área. Na sequência da jogada, o árbitro está marcando o pênalti. Pênalti cometido pelo Fernando Pras no Léo. Enquanto você vê a repetição da jogada, você pode aproveitar e comentar os dois lances, né, Roberto? É, o pênalti não se discute. O Fernando Pras derruba no momento que o Léo gira o corpo. E a outra, o zagueiro do Vasco, toca na bola para pará-la e o goleiro pegá-la. Vamos ver o lance do pênalti. Olha lá, o pé esquerdo do Fernando no primeiro momento derruba o pênalti. Sem dúvida, olha que bobeira. Olha lá, olha que bobeada. Estava desatento ali o Fernando Pras. O Léo esperto pegou a bola. E acabou sendo derrubado. Já vimos um lance semelhante a esse. Acho que foi Copa do Mundo, o Guita, não foi? Deixou a bola no chão. Aí o jogador tirou, roubou a bola e fez a jogada. Mas acertou a água nessa ocasião aí. E errou o primeiro lance. Ali já poderia ter sido punido o Vasco com o tiro livre indireto sobre a linha da pequena área. Um lance incrível aí na Vila Belmiro. É pênalti para o Santos e o André vai para a cobrança. 33, quase 34 do primeiro tempo. É Fernando Pras contra o André. Preparado o André. Atento, de olho na bola, o Fernando Pras. André, demorou para cobrar, bateu no canto. Gol do Santos! André, número 9. Bateu no canto, o Fernando Pras se esticou. Foi lá no cantinho para tentar pegar a bola. E ela morreu no ponto do gol. Um para o Santos, zero para o Vasco. Aparece o talento do André, marca o quarto gol dele no Campeonato Brasileiro. E vai comemorar com a irreverência de sempre. Um para o Santos, zero para o Vasco. Local atingido. A disputa de bola com o Dedé. Seis minutos do segundo tempo. Olha a batida de longe. A bola explodiu no Cezinho. Um chute, gol do Santos! Maranhão acabou de entrar. E soltou um foguete de fora da área. Tentou uma vez. E na segunda acertou. Mandou a bola na gaveta ao Maranhão. O substituto do Rodriguinho bota lá dentro. Dois para o Santos, zero para o Vasco. E foi na paz da insistência. Ele tem a reabilitação. Bola tocada lá na direita. Madson. Está se livrando da marcação do Dedé. Toca na frente. Está valendo o André. Gol! 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 André, de novo, do Santos! Na marca de 17 minutos no segundo tempo. Comemora de novo o Santos. Bola enfiada para o André na área. E ele só rolou para o gol. Fugiu da marcação. E olha o toque. Marcando o quinto gol dele no campeonato. Se igualando ao Roger do Guarani. São os dois artilheiros da competição. Olha o toque com precisão do André. Centroavante que tem frieza na hora de concluir. Centroavante assim. Costuma custar caro em Casa Grande. André, de novo. Segundo dele no jogo. O terceiro do Santos. Também os repórteres do Fantástico enfrentam uma ventania. Tornado. Veja aí a jogada feita pela equipe do Santos ali pela esquerda. Batalhando pela bola. O Zezinho cruzou a bola na área. Madson! Gol! Do Santos! Madson! Na marca de 28 minutos. Jogada na esquerda do Zezinho. Pro Madson que emendou de primeira. Olha a batalha do Zezinho. Chegou a cair. Se levantou. Pegou de esquerda. E o Madson emendou. Pra fazer o quarto gol do Santos. Madson. O ex-Vascaíno Madson. Faz quatro para o Santos. Zero para o Vasco. Primeiro gol do Madson no campeonato brasileiro.